Vê os dois A Feife, o Bob e dois cachorlinhos bonitinhos Cadê a Feife, cadê o Bob? Cadê a Feife, o Feife? Oh, meu cachorlinho Oh, meu Feife Que dica, minha menina Oh, meu queridiquinho Oh, meu Bobinho lindo Oh, meu Bobinho Que bonitinho Olha a Feife Como ela é Olha a Feife Pega a Feife Pega, pega Pega, Feife Viu, Bob? Feife Go, Feife Pega, Feife Pega, Feife Pega, Feife A Feife Pega